O jejum é uma abstenção voluntária e deliberada de alimentos, com o objetivo de se dedicar à oração. De um modo geral, no jejum nos abstemos apenas dos alimentos sólidos, mas em algumas ocasiões nos abstemos de água também, por curto período de tempo. No sermão do monte, Jesus ensinou aos seus discípulos como o jejum deve ser observado. E nesse ensinamento, ele inclui também instruções sobre a finalidade do jejum. Nunca deveria ser feito para impressionar aos outros. Tudo indica que ele acreditava que os discípulos iriam jejuar, pois disse, quando jejuardes, e não se jejuardes. Ele próprio nos deu o exemplo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, no deserto, durante quarenta dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Lucas 4, 1 e 2 Após esse jejum, Lucas registra que Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. Pelos versículos que eu acabei de citar, podemos deduzir que o fato de uma pessoa ter recebido a plenitude do Espírito Santo, não quer dizer que necessariamente ela andará no poder do Espírito. Acredito que o meio pelo qual se obtém poder, principalmente poder em oração, é jejuar e orar. O ministério de Paulo também começou com jejum e oração. Ele testificou para a igreja de Corinto, que comprovava seu ministério por sua disciplina espiritual, nas vigílias, nos jejuns. 2 Coríntios 6, 5 Mas o apóstolo estava acostumado a jejuar e orar. Vigílias significa noites de oração. A igreja primitiva jejuava e orava em cultos públicos, com o objetivo de saber a vontade de Deus. Lemos em Atos 13 como o Espírito Santo pôde dar orientações claras à igreja. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por nome de Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, os despediram. E aqueles dois apóstolos, Barnabé e Paulo, fundaram novas igrejas, ensinaram aos crentes a mesma prática de jejuar e orar, que haviam aprendido em Antioquia. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Este verso mostra que o jejum e a oração eram elementos vitais para a obtenção de orientação do Espírito Santo, antes de se ordenarem os líderes da igreja. O jejum associado à oração predispunha a igreja primitiva para ter clareza de mente e espírito, a fim de estabelecer seus fundamentos. Mas jejum e oração não apenas favorecem a clareza de mente e espírito, trazendo até nós a voz do Espírito Santo e sua orientação. Eles são importantes também para obtermos vitórias nos campos espiritual e material. Mas vamos ver um exemplo disso no Antigo Testamento. Josafá, rei de Judá, recebeu a informação de que havia um exército inimigo que se agrupava para atacar seu país. Era um exército composto de homens de Moab e Amon, que se aproximava das fronteiras de Judá. Nós que moramos na Coreia do Sul, sabemos o que é ver um exército entrincherado junto à nossa fronteira. Em vez de entrar em luta, pois não tinham armamentos, o rei resolveu usar os recursos espirituais, proclamou um jejum nacional. E todo o povo se reuniu, homens e mulheres, meninos e meninas, e jejuaram e buscaram ao Senhor, pedindo sua intervenção. E o resultado disso foi que Deus conquistou uma gloriosa vitória. O Senhor orientou o rei, mostrando-lhe como deveria lutar contra o inimigo. Tenho certeza de que nunca houve uma batalha como aquela. Josafá designou alguns homens para louvarem o Senhor diante do exército. Quando o inimigo viu aquilo, houve uma grande confusão em seu acampamento. Os homens puseram-se a lutar uns contra os outros. E os israelitas, depois, levaram três dias recolhendo os despojos da batalha, já que Deus lhes dera vitória, sem que precisassem recorrer aos armamentos. Isso está em 2 Cronicas 20. Quando começamos a jejuar, temos que assumir a atitude mental correta. Não podemos ver o jejum como uma autopunição, apesar de que, a princípio, nosso corpo possa reclamar. O jejum deve ser encarado como uma maravilhosa oportunidade de nos aproximarmos mais de nosso Senhor e mantermos íntima comunhão com Ele, sem a preocupação de nos alimentarmos. Devemos ver o jejum também como um meio pelo qual nossa oração se torna mais objetiva. Isso fará com que Deus nos ouça e nos abençoe. Quando encaramos o jejum dessa maneira, ele se torna mais fácil. Geralmente, orienta os crentes a começarem com um jejum de três dias. Depois que se acostumam a um jejum de três dias, eles são capazes de jejuar por um período de sete dias. Daí, passam para jejuns de dez dias. Alguns já chegaram a jejuar quarenta dias, mas não incentivamos isso com frequência. Através do jejum e oração, O crente se torna mais sensível espiritualmente em relação a Deus e passa a ter mais poder para combater as forças de Satanás. Como é que isso funciona? O desejo pelo alimento é um fator básico em todas as criaturas vivas. É uma das maiores forças motivadoras que atuam em nosso corpo mesmo antes de nascermos. As criancinhas já nascem com um instinto natural de buscarem o seio materno. Se pudermos associar esse intenso desejo natural a um anseio espiritual de mantermos comunhão com a nossa fonte espiritual, o resultado é uma intensidade maior. Esse é o objetivo da oração e jejum. Somando nosso desejo espiritual ao natural, podemos fazer com que a preeminência de nossa oração chegue ao trono de Deus com tanta intensidade que Ele nos ouvirá e atenderá. O anseio espiritual é um fator básico da oração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37,4 Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Marcos 11,24 Portanto, quanto mais forte for nosso anseio em relação a um pedido, mais eficiente será nossa oração. Na minha experiência pessoal, não percebo nenhuma mudança significativa no organismo. No primeiro dia de jejum, no segundo, porém, a fome aumenta bastante. No terceiro e quarto dias, o organismo já começa a exigir alimento. E aí começamos a sentir todos os efeitos físicos da abstinência. Após o quinto e o sexto dia, o organismo já se ajusta à nova circunstância e nos sentimos melhor. O que acontece é que o corpo passa a queimar as reservas de gordura que possui. Após o sétimo dia, a fome desaparece, embora o corpo já esteja bem mais fraco. Contudo, obtemos uma clareza de mente e uma liberdade em oração bastante incomum. Quando jejuamos, Deus vê nossa sinceridade em nos humilharmos voluntariamente e atende a ela. Na medida em que um indivíduo, cidade ou nação deliberadamente se humilham e afligem a alma, Deus libera sua misericórdia e graça. Como vemos em muitos exemplos do Antigo Testamento, Deus lutou pelo povo e Israel, sempre que este se humilhou diante dele. Satanás está sempre querendo nos atingir. Quando sucumbimos frente aos nossos desejos carnais, ele não pode vencer a barreira de proteção que é o sangue de Cristo, mas podemos dar-lhe acesso a nossa pessoa quando pecamos. Paulo diz que Satanás é o príncipe da potestade do ar ou da atmosfera que circunda a terra e na epístola de Judas lemos o seguinte, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompem. Judas capítulo 1, 8 ao 10. Os versos que eu acabei de citar revelam um fato muito significativo sobre nosso adversário, o diabo. Satanás é um príncipe com um poder considerável, e Judas diz também que ele não pode ser tratado levianamente, como alguns crentes costumam fazer. Embora seu poder sobre a propriedade divina tenha sido destruído, ele ainda é um oponente muito perigoso. Jesus afirmou o seguinte, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Em outras palavras, Satanás não encontrava em Jesus nenhum ponto de apoio a partir do qual pudesse lançar um ataque contra ele, nós também devemos viver de tal forma que o príncipe deste mundo não ache em nós terreno favorável que acolha seus ataques. Antes da Segunda Grande Guerra, a Alemanha criou uma rede de agentes leais em diversos países. Hitler sabia que precisaria de aliados leais se quisesse obter sucesso no seu projeto de conquistar o mundo e ele denominou esse grupo de homens e mulheres a quinta coluna. Precisamos cuidar para que não haja em nós nenhuma quinta coluna que se alie a Satanás. E como conseguimos isso? Pela oração e jejum. Pela oração e jejum podemos concentrar o poder da oração dirigindo-o contra nossas concupiscências a cobiça da carne a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Assim poderemos ter uma vida santa e pura diante de Deus. Pela oração e jejum podemos ver destruída essa cabeça de ponta de Satanás a que me referi com a quinta coluna. Então quando vier o príncipe deste mundo não achará lugar em nós. O resultado prático do jejum e oração será a manifestação em nossa vida de uma religião verdadeira e sem mácula. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu o cubras e não te escondas do teu semelhante? Isaías 58, 6 e 7 O O jejum pode romper as ligaduras da impiedade libertar os oprimidos e produzir completa e total libertação Temos aí a ordem de despedaçar todo o jugo Quando vemos outros sob pesado jugo ou nós mesmos nos sentimos subjugados podemos desfazer o jugo com jejuns e orações quer sejam problemas de saúde de relacionamento na família ou nos negócios eles podem ser removidos Como eu já ensinei já preguei o monte da oração é um local dedicado ao jejum e a oração não tem por objetivo sanar os problemas apenas dos que ali se encontram ali intercedemos também por milhares de pessoas que escrevem para nossos escritórios em Nova York Depois que os pedidos de oração que nos chegam diariamente saem da minha mesa e são apresentados para oração em nossa igreja são enviados ao monte da oração cada intercessor recebe um pedido que a essa altura já foi trazido para o coreano e essa pessoa ora e jejua até sentir em seu coração o testemunho do senhor de que ele já ouviu e a resposta já está sendo enviada jejuando nossos intercessores se tornam sensivelmente mais conscientes da importância do pedido assim eles podem visualizar o problema pelo qual oram bem como a resposta recebemos muitos testemunhos a respeito de orações atendidas e são tantos que eu falaria por muito tempo por muitas horas vários e vários testemunhos o fato é que já aprendemos que Deus atende as petições acompanhadas de jejum de toda as partes do mundo chegam pessoas para jejuar e orar aqui no monte da oração em busca de um milagre aqui em minha igreja na Coreia alguns anos atrás veio aqui uma pessoa que sofrera uma paralisia infantil ela ouvira falar dos milagres que ali ocorreram e tomou a firme determinação de vir sem se preocupar com as dificuldades físicas que a viagem traria para ela após uma viagem de cinco dias de navio ela chegou ao porto e ali foi recebida por um dos membros de nossa igreja que a ajudou a pegar o trem e essa pessoa uma jovem de 23 anos chegou com a esperança de voltar a caminhar sob o ponto de vista das circunstâncias naturais isso era impossível meus irmãos e irmãs ela ficara aleijada aos três anos de idade mas com Deus todas as coisas são possíveis glória a Deus assim que chegou ela começou a edificar sua fé pela leitura da palavra de Deus procurando ali todas as suas promessas como estava com a intenção de ficar aqui três meses separou dois dias da semana para jejuar durante o tempo que passou aqui ficou muito impressionada com os testemunhos e cada vez que ouvia alguém dando testemunhos do poder miraculoso de Deus sua fé aumentava passou passou se um mês e não havia o menor sinal de cura suas pernas ainda estavam deformadas pela paralisia com que já estava tão acostumada a conviver no segundo mês ela se sentiu renovada no espírito e na alma mas o corpo ainda não havia sofrido nenhuma transformação mas durante o terceiro mês começou a ocorrer um fato estranho ela começou depois de muitos anos sem nenhuma sensação a tê-la nas pernas na esperança de ver ali o milagre ela gritou ajudem-me a levantar-me por favor alguém me ajude a me pôr de pé sinto que já estou curada vendo suas lágrimas e percebendo como estava emocionada alguns membros de nossa igreja alegremente vieram segurá-la pelos braços e a colocaram de pé contudo ela ainda estava sem força nas pernas para afirmar embora já tivesse o sangue circulando por suas artérias e veias sem revelar o menor sinal de desapontamento ela se sentou novamente e continuou a orar sabia que seria necessário um milagre de criação para que suas pernas atrofiadas pudessem voltar a funcionar então pacientemente ela se pôs a esperar e continuou a jejuar e a orar encerraram-se os três meses e ela foi embora ainda numa cadeira de rodas mas algo aconteceram em seu coração ela sabia que estava curada passaram vários meses e um dia recebi uma belíssima carta dela é Dr. Cho escreveu ela agora já posso caminhar ainda estou mancando um pouquinho mas consigo andar acredito que até isso irá desaparecer em breve afirmava ela com uma fé firme esse é apenas um dos muitos milagres que aconteceram no monte da oração mas isso quer dizer que todas as pessoas que orarem e jejuarem no monte da oração ficarão curadas evidentemente a cura não é tão simples assim algumas pessoas são curadas imediatamente enquanto outras levam algum tempo para isso mas já descobri que quando uma pessoa tem grande dificuldade para ser curada muitas vezes está abrigando rancor no coração porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso pai celeste vos perdoará se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas tão pouco vosso pai vos perdoará as vossas ofensas Mateus 6 14 15 muitas pessoas têm sido prejudicadas por familiares sócios ou amigos e buscam justiça como acreditam que a justiça deve ser buscada e se não for feita justiça dentro dessas circunstâncias elas se tornam amarguradas e cheias de ódio muitos desses indivíduos podem ter sintomas físicos que podem ser diretamente relacionados com essa atitude de rancor eles criam uma raiz de amargura que produz toxinas que passam ao seu organismo e assim começam a sofrer distúrbios mentais e físicos disse-me certa vez uma senhora a quem mencionei o que acabo de explicar meu marido é o culpado eu o detesto está bem irmã repliquei mas é a senhora quem está sofrendo e ficando aleijada com essa artrite quando somos prejudicados de uma forma ou de outra temos que perdoar mesmo que nosso ofensor não nos peça perdão precisamos perdoar-lhe Jesus é o exemplo perfeito desse fato quando ele estava pregado na cruz ninguém lhe pediu perdão pelo contrário eles estavam zombando dele e o atormentando mas ele disse pai perdoa-lhes portanto o perdão não é um ato opcional é um mandamento não é uma ação que praticamos ocasionalmente é a maneira como vivemos diariamente quando perdoamos a uma pessoa que nos causou algum mal estamos permitindo que o espírito santo coloque convicção de erro naquele que nos prejudicou nada escapa aos olhos de nosso pai celeste ele conhece todas as intenções as motivações do coração o espírito santo pode convencer de pecado da justiça e do juízo bem voltamos a história que eu acabei de dizer sobre a senhora aquela senhora que estava em meu gabinete era casada havia vários anos o marido a abandonara e vivia com outra mulher e essa irmã estava passando por sérias dificuldades pois tivera que assumir o sustento dos filhos agora estava ali querendo cura para sua paralisia o espírito santo orientou me para que lhe perguntasse a senhora já perdoou o seu marido não não posso eu o detesto respondeu chorando sem conseguir controlar as lágrimas mas a senhora tem de perdoar lhe continuei assim seu coração ficará livre dessa amargura que está impedindo que seja curada e liberará o espírito santo para que opere na vida dele instantes depois ela resolveu perdoar lhe e voltar ao monte da oração para jejuar e orar no domingo seguinte após um de nossos cultos ouvi alguém bater a minha porta convidei a pessoa para entrar e vi um homem de aparência muito séria acompanhado de uma senhora pastor disse ela este é meu marido por quem temos estado orando a mulher mal conseguia conter as lágrimas ao virar se para ele dizer conte ao pastor o que aconteceu pastor chú disse ele será que deus poderá perdoar me sou um grande pecador em seguida ele narrou o que se passara a uma semana comecei a ter uma profunda sensação de culpa quando estava em casa com outra mulher não conseguia suportar a pressão interior que sentia de repente comecei a pensar na minha esposa e filhos que abandonara e não conseguindo me livrar do senso de culpa que sentia quando chegou o domingo resolvi vir à igreja com a esperança de receber perdão e me sentir melhor ali então vi minha esposa sentada do outro lado do salão naquele momento resolvi pedir perdão a ela e a Deus será que Deus poderá perdoar me claro ele pode perdoar lhe respondi em seguida orientei-o para fazer uma oração e ele aceitou a Jesus como seu senhor e salvador que alegria maravilhosa ver aqueles dois novamente unidos em Cristo Jesus aquela mulher continuou a jejuar e a orar e mais tarde pôde sair de sua cadeira de rodas completamente curada mas ela já fora curada interiormente por causa do perdão antes mesmo de ser curada fisicamente pela cura divina não quero dizer com isso que todas as pessoas que estão aleijadas ou com algum empecilho estão sofrendo devido a problemas de rancor contudo muitas poderiam ser curadas se apenas se dispusessem a aprender a perdoar se você que ouve essa palavra e tem dificuldade em perdoar alguém não deixe que seu orgulho tome conta da situação e impeça que você obedeça a palavra de Deus tome logo a decisão de caminhar a segunda milha e abandone sua atitude de autoafirmação perdoando aquela pessoa aí então experimentará uma grande libertação e ficará livre das sensações de hostilidade para com o outro e se sentirá muito melhor Deus resiste aos soberbos mas concede graça aos humildes portanto se percebe que não está gozando da graça de Deus com abundância em sua vida pode ser que esteja se firmando mais em seu orgulho do que na graça do Senhor o que você ganharia com isso apenas a amargura ressentimento e talvez enfermidade a palavra de Deus diz em Tiago 5 15 16 e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará e se houver cometido pecados ser-lhe-ão perdoados confessai pois os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados hoje em dia os psicólogos médicos e psiquiatras afirmam que a atitude mental de seus pacientes tem um peso muito grande na cura deles essa é a hora em que a igreja o corpo de Jesus Cristo deve ser curada a atitude de Deus está explícita na terceira carta de João amado acima de tudo faço votos por sua prosperidade e saúde assim como é próspera a sua alma o segredo para obter prosperidade espiritual e material está relacionado com a prosperidade da alma obtida pelo perdão assim vemos que o jejum e a oração somados a um espírito de perdão resultarão em melhores condições de saúde para a igreja desse modo esse veículo que Deus escolheu para trazer o avivamento ao mundo se tornará um instrumento útil e saudável nas mãos do Espírito Santo neste final do século XX nós nos encontramos diante de um grande desafio e também de uma grande oportunidade o de que precisamos é pessoas mais consagradas mais dispostas a perdoar sacrificar-se a obedecer a Deus e a comprometer-se profundamente com Deus já me coloquei à disposição do Espírito Santo para fazer o que estiver ao meu alcance no sentido de ser um instrumento para vermos um avivamento e o crescimento da igreja na terra você quer se colocar ao meu lado e assumir essa posição em Cristo Jesus glória a Deus aleluia você será tremendamente abençoado e todos e os que tiverem ao seu redor sua cidade sua igreja sua família serão também tremendamente abençoados pela sua decisão de buscar o Senhor aleluia que palavra poderosa sobre sua vida eu me chamo Vinícius Siqueira e vou orar por você e por sua família se você quiser deixar seu pedido de oração nos comentários estaremos orando por todos vocês vou orar por você abençoando seu dia e sua semana em nome de Jesus mas antes vou fazer declarações da palavra de Deus sobre sua vida em nome de Jesus a Bíblia diz em números capítulo 6 os versículos 24 ao 26 o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Abraão com as bênçãos de Deuteronômio 28 e com as bênçãos conquistadas por Jesus na cruz do Calvário em nome de Jesus que a bênção de Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre você e sua família hoje e sempre que o Senhor te guarde e te preserve dos perigos doenças e ameaças e de todo poder das trevas no nome do Senhor Jesus se o inimigo vier contra você por um caminho ele terá que fugir por sete caminhos em nome de Jesus que o Senhor te favoreça onde quer que você esteja que você seja bem sucedido onde quer que você vá ou estiver que em tudo que você colocar suas mãos abençoado será em nome de Jesus que você tenha vantagem em nome de Jesus que o Espírito Santo seja a sua vantagem coisas grandiosas vão acontecer esta semana Deus vai se manifestar de forma incrível esta semana em nome de Jesus o seu telefone vai tocar para a notícia positiva vai chegar um e-mail positivo tão esperado para você sua promoção vai ser liberada a salvação da sua família está mais próximo porta de emprego Deus está abrindo cura divina sobre sua vida você vai receber em nome de Jesus eu declaro em nome de Jesus que você e sua família servirão ao Senhor Jesus declaro a prosperidade de Deus sobre a sua vida que não acrescenta dor sobre sua vida em nome de Jesus vou declarar sobre sua vida o Salmo 91 o Salmo da proteção aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta ao meio-dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá você simplesmente o olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará à sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação senhor meu deus e meu pai graças te dou ó senhor jesus porque o senhor ouve a nossa oração e sempre atende senhor nosso deus sobre este homem esta mulher eu não sei ó pai o que esse chefe de família está passando esta mãe esta esposa este filho este ancião não sei a localidade em que esta oração está chegando sobre esta pessoa mas o senhor conhece o mais profundo do coração o senhor sonda o senhor sabe a necessidade de cada um dos teus filhos ó pai neste momento eu quero orar abençoando a vida desta pessoa que ouve esta oração que ele seja abençoado que ela seja abençoada que esta casa reflita a glória do senhor a paz de cristo as bênçãos de deus sobre esta família em o nome de jesus cristo ó pai continua abençoando os teus filhos continua abençoando as tuas filhas senhor em o nome de jesus para a glória do teu nome que todo mal caia por terra todo o espírito maligno que se levanta contra esta pessoa que ouve esta oração que seja anulado que sejam quebrados todos os planos do maligno contra esta pessoa contra esta família em nome de jesus eu declaro a bênção do senhor em nome de deus pai deus filho e deus espírito santo em nome de jesus amém eu declaro primeira coríntios capítulo 13 versículo 14 sobre sua vida a graça do senhor jesus o amor de deus e a comunhão do espírito santo sejam com todos vocês glória a deus louvado seja o nome do senhor vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você acessar um mini livro ou pode ser chamado de ebook com 31 declarações para abençoar sua vida pessoal finanças e saúde que você pode declarar todos os dias do mês e do ano todo todo dia você terá uma declaração nova para declarar meus irmãos e minhas irmãs que deus te abençoe poderosamente em nome de jesus amém seja membro do canal vinício siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm então você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações logo você vê o botão seja membro clique nele e obtenha os benefícios e o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada quando você faz um comentário aqui no canal você tem um destaque na sua mensagem e isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal e outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários que são 365 devocionais que são postados todos os dias aqui no canal existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo e nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês que você recebe logo pela manhã e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos esse benefício é apenas para os membros no youtube não tem como compartilhar os devocionais apenas ler na comunidade do youtube mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais seja membro